Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mike começando mais um vídeo pra vocês Estou começando aqui o vídeo aqui fora de casa Porque tá um dia muito ensolarado, muito bonito E agora são 6 horas da tarde Então o céu tá, ó, azulzinho O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma trollagem com a Bárbara, pessoal Porque a Bárbara nunca jogou nenhum, nenhum, nenhum Jogo de realidade virtual E já que ela tá aqui me visitando por alguns dias Eu vou trollar ela da seguinte forma Eu tenho jogos muito doidos de realidade virtual, galera Ah não, moço, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô gravando meu vídeo sobre eu e a gente Tá indo embora da casa, pô Hum, moço, que triste, hein? Eu também tô gravando um vídeo, mas não é sobre a gente indo embora da casa Que é uma notícia muito triste que aconteceu, né? Mas sobre o que você tá gravando? Eu tô gravando sobre trollar a Bárbara com o jogo de realidade virtual Da Barata Gigante Ah, uma boa, hein? Porque ela nunca jogou realidade virtual Aí eu vou trollar ela com a Barata Gigante Eu achei uma boa, galera Então confere o vídeo do Mike Confere o vídeo do PEC, galera Isso aí, falou, moço, bom vídeo pra você Falou, moço, obrigado E como ela nunca jogou o jogo de realidade virtual, galera Eu vou trollar ela com a Batrôla, não ela com esse game Que vai ser muito engraçado Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like Veja o vídeo do PEC E é isso aí, vambora O que vocês estão discutindo aí pra fazer? Quem vai matar? Quem vai te matar? Eu acho que vai ser o Batista Porque ele tá com a roupa preta de assassino Eu também tô achando que ele é o suspeito, hein? Eu não fiz nada, não Ainda não, né? Eu tô só tomando minha água Não, e galera, aqui no Canadá é engraçado Porque agora são o quê? Quase 7 horas da noite Olha como que tá É? É, pô Verdade, é 7 e 10 Olha aí Tá de dia ainda Que vai anoitecer mais ou menos umas 8 e meia, 9 horas da noite Eu não sei porquê E eu já tá na hora de ir dormir Que louco, eu não sabia que era 7 horas da noite Tá só eu já tô na hora de ir dormir Então, já tá na hora Se minha avó morasse aqui, eu já tava dormindo Já tinha feito jantar, né? É, mas enfim Eu vou fazer uma trollagem com alguém Não direi quem, qual de vocês Mas hoje alguém vai ser trollado Alguém que tá aqui nessa parte Vai ser trollado nessa casa Se for comigo, eu vou explodir uma bomba no seu quarto Pera, você pode fazer a trollagem com o Jorjão E aí, Jorjão, eu vou comer o hambúrguer nessa frente Eu vou combinar não, velho Vou comer assim, vou comer assim Vou comer assim Cadê o Gunning? Cadê o Gunning? Ele tá aqui, ele Aqui, a Bárbara A Bárbara tá esmagando Não é? O Jorjão quer o Five Guys? Não só o Jorjão, mas como todo mundo, né? Todo mundo quer o Five Guys Nossa, eu queria o Five Guys Você fica zoando com esse negócio de Five Guys? E aí a gente só vai engordando Só vai engordando com um monte de estranho Ô Mike, mas como que você vai fazer a trollagem se a gente tá te expulsando do nosso grupo agora? É verdade Como assim? A gente acabou de decidir Você foi expulso E você vai ter que voltar pra Aragoiana Quem vai ficar no meu lugar? A Bárbara A Bárbara Bom, temos visita Gente, sabe o que a gente faz com visita indesejada? É entrega? Ai! Sai da minha casa! E não volte mais aqui! O único sol tá na minha cara É o que eu fui me dar direito Acerta, vai Na cara, na cara Uh, pegou! Agora é hora de pegar as bolinhas Agora é a caça das bolinhas Gente, eu tô andando por aí com a pantufa do Pek Tá tudo bem Nossa, tá o sol do caramba Vamos pegar! Corre! Corre pela sua vida! Acho que a gente foi trancada agora, viu? Filho da mãe Agora eu fiquei triste Amor, abre pra mim, por favor Mas o jogo virou, né? Não, acho que não Mas bom, galera, depois dessa baguncinha aí Vamos trovar a pessoa que vai ser trollada Não direi quem, mas algo acontecerá com vocês Nas próximas 24 horas Não tenho medo Eu tenho um pouco Você jogou realidade virtual? Oi? Você jogou realidade virtual? Vai jogar agora, pela primeira vez Vou colocar um joguinho pra você jogar Ferrou Ferrou porque a realidade virtual é melhor que a realidade real Sendo bem sincero Justo Porque lá não tem gente chata E nem gente que joga lixo no chão Porque nem tem a sua opção de fazer isso no jogo Pelo menos não tem essa opção Imagina se tivesse Esse é péssimo As pessoas saísem jogando dentro do jogo Ia ser muito ruim Mas enfim Agora eu vou colocar pra configurar aqui um jogo pra você jogar Que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida E eu tenho certeza que você vai gostar bastante Aqui Bom, gente É a primeira vez da Bárbara jogando VR E eu coloquei um jogo muito legal pra ela jogar Que é esse aqui Como vocês podem ver a tela Ela tá aqui numa casa Num lugar bem doido E meu bem Você tá com duas armas, né? Mostra aí as armas Você tá com duas armas Por que você acha que tem que usar essas armas? Não sei Mas você atirou com elas Tirei como? Assim, ó Peguei aqui Pra começar o jogo Você tem que atirar ali no start Tá vendo o start? Ok Onde eu atiro? Eu tô atindo Acerto o start Bom, vai começar, hein Agora eu vou começar o jogo Sabe que jogo é esse, meu bem? Amor De matar barata gigante Ó, tá vendo essas linhas Azuis Cuidado, cuidado Não vai tanto pra trás assim, não Não, 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 não Não gostei Tem que matar Tem que matar Meu Deus Atira, atira Senão elas vão te pegar Elas vão te pegar Eu tô muito Amor Eu não quero Atira Eu não quero Atira Eu vou ver Atira Atira a barata Sai daqui, demônia Cuidado pra não cair Você tá bem na cama Vai um pouco mais pra frente Sai daqui, nojenta Nossa, coitada da barata Tá sendo fuzilada Vê que ele tem atrás de você Pode ser atrás, né Olha pra trás Olha pra trás, amor Olha pra trás Ah, meu Deus do barulho Ah Não é de mim E aí, você tá gostando do joguinho? Não Por que não? Ah Atira, atira, atira Sai, nojenta Só você matar Que elas não vão te pegar Falta poucos segundos pra você ganhar Só continua Só continua Sai, desgraçada Dez segundos Dez segundos Quinze na real Ah 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 Nujenta Meu Deus do céu Ah Acabou Pode tirar, meu bem Deixa eu te ajudar O que você achou do jogo da barata Gostou? De realidade virtual Por que não? Eu vou sonhar com isso Você tá paralisada Você não consegue se mover Foi traumatizante? Eu tô esperando elas chegarem perto Pra eu atirar de mim Deu uma ali Tô zoando Me desculpa, meu bem Me desculpa Eu quis fazer essa trollagem com você Porque você nunca tinha jogado Uma realidade virtual Eu aproveitei e fiz você experimentar Esse joguinho Muito legal Nossa, ótimo Que é de barata gigante Seu coração tá batendo forte Um pouquinho Então, depois eu vou colocar pra você jogar Outros jogos Muito menos Os jogadores Que esse aí da barata Mas você gostou? Tá aprovado? Tá aprovado Bom, pessoal Essa foi a trollagem de hoje Que eu fiz com a Bárbara Fiz ela jogar um jogo Muito divertido Com barata E vocês viram a reação dela Gostou bastante, né amor? Pra caramba, adorei Mas enfim, galera Ultimamente a gente tá Passando por alguns perrengues Aqui na casa Como vocês viram Que vai sair no vídeo do pack Se você não entendeu muito bem Assista o vídeo dele Que é que a gente vai ter que se mudar Dessa casa aqui no Canadá, pessoal A gente vai ter que pegar Todas as nossas coisas Tudo que a gente já colocou De decoração E se mudar pra outra casa Porque a gente tava passando Com alguns problemas aqui na casa E não ia dar muito bem Se a gente continuasse aqui Vivendo Durante todo Esse ano Então a gente vai ter que se mudar Logo logo Vocês vão ver As novidades Que vão chegar no canal E possivelmente Nesses dias Pode ser que fique Sem vídeos Mas é porque A gente vai estar numa fase De mudança Então vai ser muito complicado Que a gente vai ter que Desmontar coisas Desmontar PC Levar tudo de caminhão Pra outra casa Então vai dar um pouco de trabalho Mas a gente vai tentar Registrar aí Tudo pra vocês verem Como foi esse processo E tudo mais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu balão Se inscreva no canal Pra receber mais vídeos Como esse Mais vídeos de trollagem De games De tudo que eu gostar E tudo que vocês gostarem Também Escrevam nos comentários Recomendações de trollagens Recomendações de coisas Que eu posso gravar também Aqui no Canadá Porque tem tudo de bom E tudo de legal Mas enfim É isso E até mais Tchau